E está prestes a esgotar, portanto aprecem-se. Aprecem-se e eu também, já agora provava, não é? A menina não se importa de colocar aí. Que é para comer ao sabor e som dos Queen. Até amanhã, sexta-feira, para fecharmos a semana. Até amanhã. Amém. 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 I still love you Oh, hurry back, hurry back Don't take it away from me Because you don't know what it means to me Love of my life, oh, love of my life Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh